Fala galera do YouTube, beleza? Estamos mais uma vez aqui para fazer uma análise do nosso amigo Shin Nosso amigo Shin ali, tem em torno de 1060 e está jogando contra o 1038 Ele falou que foi um tempinho parado, mas está voltando agora com tudo aí Rumo aos 2K, estamos juntos Shin, vamos para cima meu querido Deixa eu botar aqui nele, botar a visão aqui nele Não esqueça, se você quer mandar o RG, tá bom? Paganinirg.com, está aí o e-mail na descrição Essa análise eu faço e agora tem pouco na fila Fala aí, aproveite, se tem pouco na fila, aproveite porque eu cobro também por essa análise Quando eu cobro, você me manda até 2 dias úteis, eu te mando ela pronta, tá bom? E cobra aí, vintão, valor bem acessível Agora, se é para o YouTube, ela entra em uma fila Às vezes tem muito, é a hora aí que já chegou a ter 5RG Então, fazer análise hoje, você vai ver mês que vem Agora está com pouco na fila, acho que eu vou fazer essa semana do Shin Ele vai ver semana que vem, tá bom? Então, aproveita aí, aproveita, tá bom? Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal Deixar esse joinha aí maravilhoso E um comentário ajuda pra caramba também Beleza? Vamos entender aqui o que o nosso amigo pode melhorar, tá bom? Então, ele pegou o Lituanos contra Poloneses Nossa, já está Lurano aqui, bom demais, hein? Bom demais, parabéns, cara, isso não é fácil de fazer, não Sem nenhum terceiro Ai, do Lurano, a exploração não está ruim Ele achou já as oveiras Está pegando tudinho, está explorando com a oveira Cara, o start dele aqui está muito bom Já resolveu o mural ali atrás Show, perfeito Cara, 0,0 TCI O cara lá já tem 30 segundos Poderia ter melhorado um pouquinho muito Ele tacado ele um pouquinho mais aqui no meio, né? Que essa frutinha aqui vai ficar meio longe, tá? Quando fosse um pouquinho mais pra cá, pro meio Tá bom? Não está faltando duas chips também, não, né? Mas ele achou todas, né? Achou todas as chips? Achou, né? Acho que eu achou todas, né? Ou eu estou ficando doido? Ou eu estou ficando doido aqui? Eu acho que eu achou todas as chips Maravilha, cara O start dele aqui está muito bom, tá? Bom, é um cara que mura bem cedo Não tem problema Caramba, matou o cavalo do cara Meu amigo Está um start aqui perfeito, né? Está Lurano no segundo Deixou voltar, mas não tem problema Não está deixando um segundo de TCI Tá bom? Está um start maravilhoso Quatro na madeira, geralmente a gente joga com três Mas quatro não é um problema Cuidado só com o tempo de up, tá? Geralmente a gente joga com três e upa 21 É ruim o que está fazendo? Não Quanto mais tarde você upa Melhora economicamente Mas tem que ter aquele balanço Não adianta eu upar 25 pop Que eu vou morrer aqui Antes de chegar na feudal Bom Eita Poxa Que estava bom Que estava bom Desandou agora Aí desandou Pô, se ele vai O scoutzinho aqui Xim, se você vai O scoutzinho aqui O jogo acabou Você estava bem demais Meu amigo Aí você inventou De botar a dor no ouro Ia botar na frente Ainda bem que ajeitou aqui o ouro Inventou de pôr dois no ouro Deixou o viuzinho Cartando madeira no TC Aí a B.O. Que estava perfeita Começou a desandar Começou a desandar Eu tenho B.O. de M.A. no canal Vamos ver que tem Eu tenho B.O. de M.A. no canal Não é essa B.O. Vamos dar uma olhada aí Como chegar do 800 ao 1.800 Tenho o startano de M.A. Nesse nível já dá Para você fazer o M.A. Principalmente porque eu vi Que você já alura Mas isso aqui Não está legal Por isso que você foi 22 pop Dá para fazer M.A. com 22 pop Hoje em dia a gente tem usado Muito 21 pop Tá bom Só que o time aqui do seu M.A. Não está legal Tá bom Time da barraca não está 100% O 22 pop Pode diminuir para 21 Tá bom Pode melhorar um pouquinho aqui Tá bom Tá ruim 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 Não está ruim não Não está ruim não Tá bom Eu falei que o cara bom Ficou ruim né Mas vou dizer que não ficou ruim não Dizer que não ficou ruim não Você alurou 2 Também não vai chegar tão tarde Não vai chegar cedo Mas não vai chegar tão tarde O TCA ainda estava maravilhoso Mas já não está mais Poderia melhorar E o que está muito ruim aqui É o tempo do segundo Lame Beleza O tempo do segundo Lame Foi muito errado A quantidade de gente na madeira Está errado Poderia ter 5 aqui 5 aqui Tá bom Dá para melhorar Eu não vou falar nem muito de BO aqui Porque eu tenho essa BO no canal Se você olhar essa BO no canal Você vai ver que tem como você melhorar muito Tá bom Melhorar muito aí a BOzinha aí De alguma forma que vai ficar maravilhosa Não está ruim Mas dá para melhorar muito Mais ou menos isso aí Beleza Tá bom Nota 2 Brincadeira à parte Está dando um dano razoável Já o carrinho de mão É assim Tem umas coisas aqui para melhorar É a primeira questão da BO Beleza Primeira questão da BO Para ficar mais certinho Você conseguir dar um dano maior no cara E organizar um pouquinho melhor a sua época E o segundo ponto aqui Que pode melhorar Isso aqui Ele é muito bom para fazer Não é que seja ruim o carrinho de mão Se eu vou andar um pouquinho mais rápido Mas é muito bom para fazer Então deixa para upar Para upar Quando você tiver lá 12 fazendo E mede umas 12 Bota aí Mede mais 12 fazendo Fazer carrinho de mão Está show de bola Mas com 6 fazendo Ainda construindo coisa e tal Não é muito bom É melhor manter a produção Se você olhar o jogo do stop Hoje eles estão optando Por nem fazer o carrinho de mão Passar castelo um pouco mais cedo O dinheiro do carrinho de mão Investir um pouco mais de view Tá bom Mas isso aí é o dos caras Que são um pouco mais altos Tá bom Então você pode upar carrinho de mão sim Toma um pouco de cuidado Com esse estilo do MA Você foi o MA E resolveu não fazer nada de arma Como o cara lá tem um nível Casuavelmente baixo Tá bom Ele está aqui próximo dos mil Ele demora de te atacar Ele fez scout Depois fez arquearia E não está te atacando Cara Mas se um cara lá Chega no time certinho Chega ali no 9 e 15 Ele upa 20 pop Chega no 9 e 15 Você chegou com o MA lá nele Acho que 10 e 40 Quase 11 Ele ia pegar os cavalos E matar o MA todo Próximo passo dele Era vir um cavalo na tua base Então você não está fazendo nada de arma Ia ficar totalmente vulnerável Que ataque Bom Não sei se você está fazendo uma leitura Tipo assim Cara Eu acho que esse cara não está com nada Eu também não vou fazer nada Mas é muito arriscado Tá bom O que você está fazendo aqui É muito arriscado É um prato cheio aqui Para um cara que é agressivo Se o cara for agressivo Ele vai te matar rápido Como o cara lá É um tanto passivo Você já clicou castelo 50 segundos de terciário Está maravilhoso Mas no geral Isso que você fez aqui Morre muito Beleza Só vai depender De quem está jogando Do outro lado Tá bom Não é legal E só o MA Não fazer nenhuma arquearia Não mandar os arqueiros Para combar com o MA Para perturbar o cara É muito arriscado Você ainda está aberto Imagina que esse cara Que fez essa arquearia E chega 4 arqueiras aqui E 3 scout Acabou o jogo Acabou o jogo 3 arqueiras aqui 4 arqueiras aqui 3 scout Ou vice-versa Cara Porque esse aqui estava aberto até agora Já era A gente morreu A gente senta passando no castelo Porque o outro cara lá É muito passivo Tá bom Mas vamos melhorar isso aqui um pouquinho Cara O MA O mapa está bom Dá para fazer ele Meia dúzia de arqueiro Mas tem que estar ali Pressionando o cara Para você poder Fazer pouco arqueiro Para você passar castelo rápido Você pode fazer pouco arqueiro Agora Nenhum arqueiro Só aquele MA É muito arriscado Vão muito cuidado Com esse estilo de jogo Vão muito cuidado Tacou já o TC É que você está muito ganho Você está muito ganho Cavalo atacando Por tudo que é lado Já está com o TC Tem a madeira O padre Agora só vim com a segunda Na madeira Que vai ficar perfeito Vai ficar perfeito Ter o TC Também estava muito bom Cuidado para não piorar Mas você é muito bom Em TC Muito bom mesmo Totalmente aceitável O tempo que você estava E agora com dois TC Produzindo E com essa esquina Impossível O cara segurar Impossível Eu vou dar uma pausa aqui Para falar uma coisa Muito interessante Teve até um cara No comentário Que foi até um pouco mais Agressivo Do tom Que eu vou falar aqui Entende Cara Mandar RG De vitória Não faz tanto sentido Você tem que mandar Vai ajudar o RG De vitória É claro que vai ajudar Mas aqui Eu estou muito mais Para criticar Do que falar Cara Beleza Você jogou muito Está perfeito A ideia E eu volto a dizer Se você procurar No canal do Rio Do Rio Tem um vídeo de 2016 De eu mandando uma derrota Eu falo Cara pode mandar Paganini Manda RG aqui Que eu analiso Primeira coisa Que eu fui Porque é uma RG De derrota Na derrota Você aprende muito mais Do que na vitória Beleza Então eu vou bater nisso Todo vídeo Para as pessoas evitarem Não digo para não mandar não Você acha que o jogo Foi interessante e ganhou Manda Tá bom Mas a derrota Tem que ser Muito mais RG De derrota Do que de vitória Vale muito mais a pena Por quê? Quer ver uma coisa Que dá para explicar bem Você ganhou por total mérito seu Você não jogou mal Você jogou bem Mas você ganhou por total mérito seu Não Foi muito mais demérito Do outro lado O cara lá errou demais O cara errou demais Ele foi fazer um scout Não fez scout Tomou o MF Ficou todo desesperado Fez arquearia Não fez arqueira Não fez scout Não fez nada Não te atacou Então assim Você jogou com um cara Bem paradão Lá do outro lado Então assim É muito mais Você ganhou muito mais Pelo cara ter jogado mal Do que você ter jogado bem O carrinho de mão Não foi no tempo exato Não fez arme nenhum É a economia Agora começou a dar uma desbalanceada Porque assim Para cada terceiro Precisa de ser na fazenda Para manter Seria 6, 12 Para cada estábulo Mais 6 6, 12, 18, 24 Beleza? Então eu estou aqui Com 13 fazendas É pouquíssima fazenda Eu teria que estar Pelo menos Com uma média de 20 fazendas Para estar quase mantendo Tudo produzindo Então tem bastante coisa errada Aqui Dá para comentar Bastante coisa errada Não fez a segunda Na madeira Tem umas coisas Um pouco carregue Como eu falei Lá no tempo errado Beleza? Só que como o cara lá Não jogou bem Ele é menor Do que você Não jogou bem Ficou aquele jogo Muito tranquilo De atropelar Entende? Então assim É uma crítica Também construtiva Não só para o Xim aqui Mas para todos Teve um cara Que me mandou Eu acho que o cara lá Que reclamou Do que me mandou E eu vou concordar Um pouco com ele Foi que o cara Me mandou 2 RG de vitória Entende? Ele sapecando os caras Cara É bom Mas será que você Não tem nenhuma derrota Daquele jogo Fazendo aquela estratégia Ele falou Não Era para mostrar De estratégia Para ver se é legal Show de bola Manda um de vitória E um de derrota Entende? Paga aqui Consegui ganhar Desse jeito aqui Foi bom Maravilhoso Paguei agora Eu fui arrebentado Nisso aqui O que eu poderia melhorar Entende? Se mandar só de vitória Por exemplo Aqui o Xim ganhou Muito fácil Entende? É bem menos coisa Pode ver O RG ia acabar aqui Em 10 minutos Por isso que tem um pouquinho Mais de tempo aqui Para eu ficar enchendo O saco de vocês Eu gosto de encher saco Não sei Se alguém vai chegar Até o final do vídeo Obrigado por chegar até aqui Tamo juntos demais E eu vou ver Se eu trago isso mais Nos inícios do vídeo Tá bom? Falando um pouco mais isso Gente Foque um pouco mais Em mandar derrota Isso aqui Não é muito sentido Não é que você não aprenda Mas limita o seu aprendizado Porque claro Se você está estabilizado no nível Você ganha 50% das partidas E perde 50% Você fica ali no meio a meio Beleza? Então não é que você não tenha derrota É que você está mandando a vitória Não estou falando isso específico Por Xim Entendam isso Eu estou falando isso de forma geral Para todos Para quem já me mandou de vitória E para quem está pensando em mandar de vitória Não é que não deva mandar Foi interessante Manda Mas foca na derrota É muito melhor para aprender Belezinha? Ah Última coisinha Eu faço coach Já fiz coach Com bastante brasileiro E cara Quando eu pego o RG Para analisar com ele Eu nunca mandei o de vitória Não É só derrota Entende? Eu quero que o cara Explore o máximo Eu quero que ele desça a lenha Falei Errou aqui Errou aqui Errou aqui Por quê? No outro jogo Eu já vou consertar Se eu mandei o de vitória Provavelmente vai ter mais acerto Do que derrota Belezinha? Tamo junto aí Xim Tamo junto pessoal Não deixe de dar like Se inscrever Deixar lá nos comentários Se gostou disso Se não gostou Se chegou até o final do vídeo Comenta aí para mim Quero ver quem foi aí O que chegou Eu vou ver se eu começo a fazer uma surpresa Para quem chegar no final do vídeo Vou ver Dá uns coach Umas caneca Vou ver aí Quem chegou no final do vídeo Dá um comentário Que eu vou ver Se tiver uns bons comentários Eu vou começar a deixar umas coisas No final do vídeo Tudo bem Que o cara vai adiantar até o final Mas tamo junto aí pessoal Grande abraço para vocês Valeu Fui